Olá a todos, meu nome é César Adames, eu sou professor e consultor na área de bebidas e guia da primeira rota do whisky e da segunda que vai acontecer agora no mês de setembro e outubro. O nosso objetivo é levar vocês às principais destilarias de whisky no mundo. Quando a gente fala de whisky, nós temos quatro categorias. Temos o blended whisky, o single malt, o bourbon e o tennessee whisky. O objetivo dessa segunda rota do whisky é levar vocês às destilarias onde são produzidos os single malts. E o que é um single malt? Single malt é, como o próprio nome diz, um whisky produzido a partir de um único grão, no caso a cevada. Quando a gente fala de single malt na Escócia, ela tem um mapa que é dividido em cinco regiões. Temos a parte superior, que é a região de Highlands ou Terras Altas, a parte baixa, que são as Lowlands, Terras Baixas. Temos a região de Speyside, que é cortada pelo rio Spey. Temos a região de Campbelltown e a região das ilhas. Quando a gente fala de ilhas, que são várias, a principal e a mais conhecida é a região de Islay, onde ela tem um malte mais defumado e um toque de salinidade proveniente do mar. Mas o que é esse toque defumado, ou pit, como os escoceses chamam, ou ainda turfa, que é um sinônimo também? Turfa nada mais é do que terra decomposta, o solo, que é cavado. Esse solo é seco naturalmente e depois essa terra é utilizada para ajudar no processo de secagem dos grãos que foram maltados previamente. Então, quando você tem essa secagem do grão, o toque defumado que a turfa passa vai deixar com que um uísque, como a gente tem aqui, dá para sentir muito essa questão do toque defumado. E aí vem a questão do sal. De onde vem a salinidade? Todas essas destilarias ficam muito próximas das costas da ilha. Então, a gente tem um excesso de salinidade que acaba penetrando no barril durante o processo de envelhecimento e deixando o uísque com essa característica bem peculiar. A nossa rota, a segunda rota do uísque, a gente vai fazer uma visita na região de Ayla. E dentro dessa região existem oito destilarias. E a nossa proposta é visitarmos seis delas. A gente vai visitar três destilarias que ficam na parte norte da ilha. A gente tem Kielkaman, Bunaban e Bruiladik. E na parte sul temos Ardbeg, Lagavulin e Lafrogue, que casualmente, as três, nos últimos dois anos, completaram 200 anos. Então, é uma proposta muito interessante. Você que gosta de um uísque com características diferenciadas, com certeza vai aproveitar muito essa viagem. Ok? Espero que você possa nos acompanhar e até lá com um brinde. Zlândiva!